Professor, trabalhando mobilidade, eu queria fortalecer as costas de velhinha, ah, de velhinha, tá bom, solta um pouco mais a banda, pessoal, a banda é uma excelente alternativa, tá, então segura aqui, mantém o braço, o cotovelos estendidos e vai, e abre, adução de escápula, ótimo, e vai, inspira, e vai, e... Isso, inspira, e vai, força, e vai, cotovelo estendido, e vai, isso, faça uma adução das escápulas, fortalecer o rhomboide, deltóide posterior, olha que maravilha, vai, isso, isso não deixa ficar corcunda? Não, isso é pra ajudar na postura, isso, continua, isso, pera, parece que é levinho, mas é pesado. Então continua, vai fazendo o que eu quero ver de longe, ah, só falta o sorriso, né, e vai, força. É, força? 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 É, força?